Veja tudo o que ocorreu na 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem aqui na Mundo G. O nosso encontro é sexta-feira às 19h, ao vivo na nossa página. Então olha, deixa a marcadinha aí. Sexta-feira às 19h, o nosso encontro é aqui na página da Mundo G, pra vocês verem tudo o que ocorreu na 13ª Parada do Orgulho LGBT de Contagem. Até lá! Tchau!